Associações de pessoas com deficiência juntaram-se com o objetivo de desenhar melhores estratégias para dialogar com o governo. A finalidade é garantir que haja uma inclusão social efetiva. Queremos capacitar o FAMOD para que conheça os mecanismos de diálogo, quer com o governo e com as outras organizações em Moçambique, no âmbito da promoção dos direitos de pessoas com deficiência. Para ter mais capacidade também de dialogar com o governo sobre aspectos da deficiência, sabemos que o governo é o garante dos direitos humanos neste país. Como próximo passo, coube a FAMOD, Foro das Associações de Pessoas com Deficiência, a tarefa de produzir um relatório sobre o atual estágio da pessoa com deficiência no país. O resultado final que nós queremos é que o FAMOD, em conjunto com seus membros, possam ser capazes de escrever um relatório sobre o ponto da situação da implementação da Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiência em Moçambique. Um relatório que vai enviar para a ONU dizendo como estão os direitos das pessoas com deficiência deficiência em Moçambique. Então, o nosso objetivo é apoiar as associações de pessoas com deficiência de Moçambique a produzir um relatório muito forte para dizer o que tem avançado e o que falta avançar para as pessoas com deficiência em Moçambique. Então, as províncias, estando aqui, todas vão trazendo subsídios daquilo que são as suas práticas. No encontro, estiveram participantes de alguns países falantes do português. Vistilão Mojenga é um deles. Ele revela que há muita semelhança entre Moçambique e Angola, no que respeita a situação de pessoa com deficiência. Este é o primeiro encontro a realizar-se em Moçambique. Eventos similares serão organizados em outros países de expressão portuguesa.